Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Como foi a ferição, vamos dizer assim, de vocês? O que vocês fizeram? E aí se divertiram? Brincaram muito? Teve gente que viajou, que eu sei. E aí, teve gente que aproveitou bastante. Então, eu queria dizer para vocês, estamos de volta a mais um dia. A mais uma aula. Agora, nossa aula de ciências, que nós iremos iniciar, tá bom? Vamos começar abrindo o módulo 1 de vocês. Abram o módulo 1 de vocês. Na semana passada, nós fizemos a página... A 195. Agora, nós vamos para a página 196, A199. E nós falamos da semana passada. Nós estamos na página 196, essa página aqui. Então, ó, vamos que vamos. Mais uma aula. A tia era esperando vocês botarem. Vamos lá, página 196. Nós vamos continuar falando sobre a alimentação, né? Do ser humano. Vamos continuar falando sobre esse tema, que é o nosso capítulo. Aqui, agora, ó, podemos começar? Vamos relembrar as regras do módulo? Vamos, tia. Vamos lá. Cuide muito bem do seu módulo. Coloque a data no início de cada página. Não esqueça disso. Acompanhe a leitura com a professora. E realize os exercícios com bastante atenção. Vamos lá. Vamos começar aqui, página 196. Cidadania no dia a dia. Comer, sim, mas sem desperdiçar. Leandro, ó, não esqueçam de acompanhar a leitura com a tia, tá? Vamos lá. Leandro adora a comida que o seu pai prepara para a família. Por isso, ele corre para se servir. Mas, sua mãe logo o alerta de colocar no prato apenas o suficiente para saciar sua fome. Caso queira mais comida, ele pode repetir, mas sem desperdiçar. O desperdício de alimentos é um grave problema mundial e um dos motivos pelos quais diversas pessoas passam fome em muitos locais do mundo. Veja abaixo algumas informações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Todos os anos, ali do lado da lixeirinha, ó, todos os anos são desperdiçados cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos no mundo. Olha isso! Ali, ó, no mundo são produzidas cerca de 2.263 milhões de toneladas de carne anualmente. Cerca de 20% da produção, ou seja, 52,6 milhões de toneladas é desperdiçada. Olha isso, gente! Estima-se que a quantidade de comida poderia alimentar cerca de 870 milhões de pessoas que não têm o que comer. Tá vendo? É por isso que a gente tem sempre que botar o suficiente para a gente comer. Se você quiser mais, você bota mais um tiquinho, né? Temos sempre que lembrar disso, que tem pessoas que não têm o que comer, gente. Isso é muito triste, mas é verdade. Simples atitudes diárias, como não colocar um prato no prato mais alimento do que conseguirá consumir, podem fazer toda a diferença. Evite desperdício de alimentos. Haja com responsabilidade e tenha consciência de suas atitudes. Que atitude devemos ter para evitar o desperdício de alimentos? Pensem aí. Qual será a atitude que vocês devem ter? Vamos agora abrir na página 197. Desnutrição e obesidade. Leia a manchete a seguir. Fome avança no mundo. Uma em cada nove pessoas sofre com desnutrição. O que você sabe sobre desnutrição? Você estudou anteriormente que devemos ingerir alimentos variados, que fornecem ao corpo todos os nutrientes de que ele necessita para se desenvolver. Mas, o que acontece quando uma pessoa não tem uma alimentação que forneça todos os nutrientes de que ela precisa? Nesse caso, a pessoa fica desnutrida. A desnutrição, olha só o que é a desnutrição. É a falta de um ou mais nutrientes do corpo, causada por uma alimentação inadequada. É isso que é a desnutrição. Essa alimentação se caracteriza pela quantidade insuficiente de alimentos ingeridos ou pela ingestão somente de alimentos de determinados grupos que não fornecem todos os nutrientes necessários ao organismo. A desnutrição prejudica o crescimento e o desenvolvimento do corpo, além de, em muitos casos, provocar um atraso na aprendizagem. Muitas pessoas relacionam a desnutrição à baixa massa corporal. Mas, nem sempre é assim. Pessoas com massa corporal adequada ou elevada também podem ter desnutrição. Converse com seus colegas e juntos expliquem o que isso ocorre. Vamos para a página 198. Agora, leia a manchete abaixo. Obesidade é o fator de risco para a pressão arterial. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial é hoje a principal causa das mortes no mundo, por estar associada ao desenvolvimento de diversas doenças, principalmente cardiovasculares. O que você sabe sobre a obesidade? Vamos ver? A obesidade se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo. Olha só o que é a obesidade. Ela se caracteriza pelo acúmulo de gordura no corpo, causando um excesso de massa corporal. Ela pode ser provocada por diversos fatores. Entre eles, a alimentação rica em nutrientes calóricos, como doces e gorduras, associada à falta de atividades físicas. Olha só que legal, viu? Como é que é importante você sempre fazer aula de educação física? Não ficar naquela preguicinha, sentado. Tente fazer a atividade física, gente. Vamos lá, continuando. Você acha que tem alguns hábitos saudáveis? Escreve aí, ó. Caso não tenha, o que você precisa melhorar? Escreva aí o que vocês acham que precisam melhorar. É sobre vocês, tá? Atualmente, as propagandas na televisão, nas ruas e na internet incentivam as pessoas a consumir alimentos com excesso de calorias. Como você acha que deve ser a postura quanto a essas propagandas? E aí, o que vocês acham? Coloquem aí. Vamos para a nossa última página para a gente finalizar a aula de hoje, né? Guia Alimentar para a População Brasileira. O Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que apresenta recomendações a respeito da produção, do consumo e da combinação de alimentos. Neste guia, os alimentos são divididos com categoria de acordo com o tipo de processamento. Aí, vocês têm aí, ó, os alimentos in natura, que são alimentos minimamente processados. Os alimentos processados, que são aqueles fabricados com adição de sal. Os alimentos ultraprocessados, que são fabricados com pouco ou nenhum alimento in natura, né? Como biscoito, recheado, balas, sorvete, salgadinhos. E assim vai. Nós temos aqui, ó, uma atividade muito legal. Que eu poderia aqui, ó, vou estar aqui recomendando que você faça com seus familiares. Vai ser legal, vai proporcionar um momento em família. Vai ser muito maneiro. Olha aqui. Ciência na Prática. Na página 200 e 201. Vocês terão aí a receita de um bolo de casca de banana. E olha, hum, deve ser uma delícia. Então, ó, vamos lá, hein? Quero só ver como é que vocês vão se sair fazendo esse bolo, ok? Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Então, ó, fiquem com Deus. E tchauzinho, hein? Qualquer dúvida é só falar com a tia. Não esqueçam. Vão fazer a folhinha agora que tá tudo fresquinho. Tá? Beijo, tchau.